Tudo bem pessoal? Hoje eu quero trazer para vocês esse kit promocional da Robust. Esse aqui é o kit 19-140-795. Já faz uns dois anos que eu tenho esse kit, que eu adquiri. Faz parte de outra coleção de outros dois kits que eu tenho vídeo. Esse aqui é o último kitzinho que eu estou fazendo vídeo. E esse aqui é composto por quatro peças, que eu já removi da embalagem aqui para facilitar. Ele vem em três chaves isoladas, com certificação IEC-60900, da Robust. São chaves isoladas, é um kit promocional para eletricista. Essa aqui é uma PH2. Notem o padrão de qualidade dessas ferramentas. Essa parte amarela aqui é um plástico bem rígido e a parte vermelha aqui é uma borracha. E o isolamento aqui é um plástico bem duro. Notem a certificação IEC-60900. São ferramentas certificadas. Aqui eu tenho uma chave fenda, é um oitavo por três polegadas. E aqui uma fenda maior. É um quarto por seis polegadas. Ou seja, seis polegadas é o tamanho da haste da ferramenta aqui. Que indica. E um quarto é a largura da fenda aqui. Então são ferramentas excepcionais. Até esse tipo de ferramenta da Robust aqui é muito raro e está difícil de encontrar no mercado. Já os alicatos já nem se acham mais. Eu consegui esses kits aqui. Esse kit e outros dois aí que eu já fiz vídeo. Na uma loja chamada Eletrotrafo. Não sei se ainda tem. Isso aqui é muito barato. Eu não sei se custou trinta reais. Parece que custou trinta e poucos reais esse kit aqui com quatro peças. Acompanha também esse alicate de bico de seis polegadas. Que faz parte desse kit. Notem o acabamento do alicate. Esse amarelo aqui é uma borracha bem macia. O detalhe da Robust aqui em plástico rígido. E o vermelho aqui. O vermelho mais escuro aqui é numa borracha de excelente qualidade. Certificação IEC 6900-2004. Mil volts. Notem o acabamento desse pequeno alicate. Perfeito, perfeito. Não tem defeito nenhum nessa ferramenta aqui. Um pequeno alicate. E faz muita diferença um alicate de bico mesmo que seja de seis polegadas. Porque às vezes vai trocar uma tomada. O fio está curto. Na caixinha fica ruim de puxar. E isso aqui ajuda muito. E não se enganem com um alicatezinho desses aqui. Que a pessoa pensa que não corta nada. Que só serve para puxar fio. Mas é um alicatezinho. Esse aqui é muito afiado. A areça de corte dele. Aqui eu tenho um fio duplo. Dois e meio. Notem o fio que esse alicatezinho tem. Olha aí. Ele corta que chega a saltar. Então notem o acabamento. Então vou deixar para vocês aí um vídeo bem rápido. Do kit promocional da Robust. Quem encontrar esse tipo de kit aqui. Comprem. Não pense duas vezes. Isso aqui está se tornando cada vez mais raro. E são ferramentas excepcionais com certificação internacional IEC-6900. Então são ferramentas certificadas. Eu gosto de trabalhar com ferramenta boa. Porque eletricidade a gente não brinca. A gente não pode errar. Esse tipo de trabalho não admite erro. Eu gosto de ferramenta boa. E isso aqui é uma ferramenta de padrão de qualidade internacional. E barata. Então mais um vídeozinho para vocês aí. E é isso aí.